I talked to Katie yesterday, and then she was very excited to spend the holiday with your family. My family? E aí, como dizer sua família com o sentido de família dela em inglês? Your, his, her, their, elas são curtas, conhecidas, mas frequentemente confundidas. Se você já se confundiu com o uso ou pronúncia dos possessive adjectives pronouns, é só olhar pra você. Eu sou Tatiana Santos e hoje eu vou te ensinar como usar corretamente your, his, her, and their. Esse é um assunto que você precisa dominar. After all, os possessive adjectives pronouns estão em todas as nossas conversas. Se usar inglês é importante pra você, já deixa seu like e se inscreva no canal. Get ready to take notes and let's get started. To begin with, é importante que você conheça os pronomes pessoais. Em inglês dizemos personal pronouns. Vamos ver? Então, no singular nós temos I, eu, you, você, he, ele, she, ela, and it, pra objetos ou animais. E o plural, nós temos we, nós, you, vocês, and they, pra eles e elas. So far, so good? Até aqui tranquilo? Então, vamos começar pelo your. É o pronúncia possessivo adjetivo de você e vocês. Lembrando que o plural e o singular são idênticos. A gente vai diferenciar pelo contexto. Então, aqui tem a pergunta clássica. What's your name? Sim, your significa seu. Mas em inglês, apenas pra segunda pessoa. A pessoa com quem eu estou falando. Let me guess. Your favorite actor is Denzel Washington, right? Então, eu estou falando com você que está aqui me assistindo. Essa é a regra de ouro. Your significa seu, sua, quando me refiro à pessoa com quem estou conversando. Agora, se for falar de uma terceira pessoa, alguém que não está participando da conversa, usaremos his pra ele. Marcelo and his best friends like to take road trips. Então, Marcelo e seus melhores amigos amam viagens de carro. My son and his friends play video games at school. Então, meu filho e seus amigos, ou meu filho e os amigos dele, jogam videogame na escola. Her é o que eu uso pra ela. Então, é o pronome possessivo adjetivo de she. Amanda and her family spent a holiday in Rio de Janeiro. Então, Amanda e sua família, ou Amanda e a família dela, passaram o feriado no Rio. Lembre-se de fazer essa substituição. Amanda, eu troco por she. Então, se eu falar algo que tem a ver com ela, eu vou usar her. Emanue invited her friends to a movie night. Então, a Emanue convidou suas amigas pra uma noite de filme, pra uma movie night. Então, pode dizer suas amigas ou as amigas dela. E muito cuidado pra evitar problemas. Mary and your husband. Oh my God, my husband. No, your husband. Então, é muito comum esse tipo de confusão. Your é sempre a pessoa com quem eu estou falando. Então, se eu falo o seu marido, não é o marido dela. Alright? Então, bastante cuidado. E pra terminar, usamos their para o plural de his and her. My three kids love to play. Three kids. Então, os meus três filhos amam brincar. Three kids é o correspondente a they. Então, o pronome possessivo é their. What are their names? Qual é o nome deles? Their favorite movie is Minions. Então, o filme preferido deles é Minions. O segredo é lembrar o pronome pessoal correto. Eles têm. Então, pra dizer algo sobre eles, deles, usaremos their. E bastante cuidado com a pronúncia de their. É igualzinho a palavra pra lá, né? Their. Eu ouço alunos de diferentes níveis acrescentando vogais na pronúncia de their. Então, bastante cuidado. Toda semana, eu preparo uma aula exclusiva pra você falar inglês com liberdade e naturalidade. Então, aproveite, já se inscreva no canal e ative as notificações. Lembre-se de formular seus próprios exemplos com his, her, your and their inglês. Essa é uma boa dica pra quem quer desenvolver o inglês. Fale das pessoas que são próximas de você. E pra te ajudar, qual é a resposta correta pra preencher essas frases aqui? Olha lá. Então, completa aqui pra mim a resposta correta. A, B, or C. Deixe a sua resposta nos comentários. Lembre-se de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar as notificações. E nos siga também no Instagram pra dicas diárias. E nos siga também no Instagram pra dicas de ativar as notificações.